Mateando ao pé do braseiro, conto causos e amedota E o fogo, véio campeiro, me agenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro, saí do fundo da grota Fui criado na campanha em lanche raro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelos e fumaçados Quando rompe a estelada, a quinta chaleira já quase no clare é o dia Eu pingo de arrem, relixando a estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do soro, pelado pequeno, relixou pra outro tordilho Da boca da noite me aparece um zorrilho, vem mijar perto de casa Pra chicar com água pecada Da hora da noite, a hora companheiro velho Da hora da noite, a hora companheiro velho Eu escuto uma mão pelada, a quando não ganha a dala Eu me criei choque em bagual, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estelada, a quinta chaleira já quase no clare é o dia Eu pingo de arrem, relixando a estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do soro, e lá no pequeno, relixou pra outro tordilho Da boca da noite me aparece um zorrilho, vem mijar perto de casa Pra chicar com a cachorrada Da hora que conhece um fundão de grota, sabe que é bem desse jeito, parceiro velho Reformando um alambrado, na beira de um corredor No cabo de um socador, com a mão bloqueada de calo Quando eu mangro dou um estalo, eu sigo a minha camperiada E uma perda desressabiada, voa e me espanta o cavalo Quando rompe a estelada, a quinta chaleira já quase no clare é o dia Eu pingo de arrem, relixando a estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do soro, e lá no pequeno, relixou pra outro tordilho Da boca da noite me aparece um zorrilho, vem mijar perto de casa Pra chicar com a água becada Lá no centro do capão, foi sufiar de um nambu Numa trincheira, o jacu, grita o sábio, a naspitanga E bem na costa, na sanga, derra a vaca e o bezerro No barulho do cicerro, eu encontro os bois de canga Quando rompe a estelada, a quinta chaleira já quase no clare é o dia Eu pingo de arrem, relixando a estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do soro, e lá no pequeno, relixou pra outro tordilho Da boca da noite me aparece um zorrilho, vem mijar perto de casa Pra chicar com a cachorrada E esse era o trancão do Sandoi, me fui no degrau Tô com o arrematão, gaiqueiro Tô com o arrematão, gaiqueiro Tô com o arrematão, gaiqueiro Tô com o arrematão, gaiqueiro